Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ouvir falar muito bem do seu trabalho, do oficial e do extraoficial. Puta que pariu, hein? Deputado, são 3 milhões de dólares. Ou sua menina morre. Não tem mais acerto, nem esquema. Nunca botejeiro na mão de bandido do doutor. Eu só tirei. As coisas só vão começar a mudar quando o homicídio parar de matar e antes do sequestro parar de sequestrar. Solta a vítima e se entrega, porque a Dash vai te achar. Aí é só pra escolher se tu vem de pé ou deitado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?